Oi gente, tudo bem? Meu nome é Evelaine, eu sou professora da Rede Municipal de Caruaru e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre maracatu. Maracatu é uma dança popular brasileira, folclórica, muito rica e a gente vai falar um pouquinho dela. Seu surgimento se deu no século 18 com a miscigenação de várias culturas portuguesas, africanas e indígenas. O maracatu nação e o maracatu rural são dois. A gente vai começar falando um pouquinho sobre o maracatu nação, também conhecido como maracatu do baque virado. O maracatu do baque virado apresenta-se como um cortejo, como uma coroação dos reis congos. Eles estão ligados às negras do rosário, que aí esse cortejo acontece para a coroação dos reis congos, tendo nesse cortejo vários personagens históricos. Quem são esses personagens históricos? Esses personagens históricos são porta-bandeira ou porta-estandarte, que é o que carrega, que vai à frente do cortejo carregando a bandeira. Nessa bandeira contém ano, nome do maracatu que vem desfilando. E ainda, esse estandarte normalmente é muito colorido e estampado. Outro personagem é a dama do passo, figura importante também para o cortejo. Ela carrega nos braços uma boneca, que logo mais a gente vai falar dela, que é uma figurinha também bastante importante. Como eu disse, essa boneca, figura importante, é uma boneca de madeira ricamente vestida com roupas de cetim, roupas brilhosas e ela é uma também das figuras importante, porque ela traz um significado durante um cortejo muito importante. Outra figura importante são a realeza, o rei e a rainha, que faz parte da coroação. Outros personagens também, alguns facultativos, outros não, são os escravos que carregam o guarda-sol. São as baianas, são os caboclos de penas, que são os índios, mas que é uma figura facultativa. Os batuqueiros, que trazem sons, vida, a festa. E as catirinas ou escravas, que fica também à frente da banda, puxando a banda, dançando. Agora vamos falar do maracatu rural. Ou, como também é conhecido, maracatu do baque solto. Seu surgimento foi depois do maracatu nação, no século 19, logo após do maracatu nação. Seu personagem principal é o caboclo de lança, que é uma figura muito característica. Ele traz cabeleira muito colorida, de fitas brilhosas, uma gola também muito brilhosa, muito colorida, uma lança na mão, também cheia de fitas às vezes, e um cravo branco na boca. Quem faz esse personagem são os agricultores rurais, trabalhadores rurais, da zona da mata de Pernambuco. Como eu não falei antes, o maracatu nação é da zona metropolitana e o maracatu rural é da zona da mata, de Nazaré da Mata, de Pernambuco. A sua origem se deu por conta dos trabalhadores rurais, fazia como uma festa, uma brincadeira, e aí eles se juntavam para dançar e daí surgiu o maracatu rural, o caboclo de lança. Os batuqueiros são normalmente do mesmo maracatu, maracatu. O ritmo normalmente do maracatu rural são toadas, também com uso de apitos, uma pessoa puxa o canto e os outros respondem, certo? Isso é o maracatu rural. Eu vou estar disponibilizando um vídeo do maracatu rural e também do maracatu nação, como a gente viu anteriormente. Vem, 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 vem lá que aconteceu é aquele senhor, eu aqui vou perguntar quem foi lá. Sou de casa, vim do norte, sou bonito original, sou de paz, não sou de guerra, vim brincar o carnaval. Vem, 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 vem lá que aconteceu é aquele senhor, eu aqui vou perguntar quem foi lá. Eu sou o capitão Pereira, sou madeira, sou fiel, esse boi que chega agora. Vem, 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 vem lá que aconteceu é aquele senhor, eu aqui vou perguntar quem foi lá. E boi, e boi, e boi maravilhoso, e boi, e boi, venha logo se amostrar, e boi, e boi, e boi misterioso, e boi, e boi, chego logo pra dançar. E doi, e doi, eu vou maraviar, e doi, e doi, venha logo se amostrar, e doi, e doi, eu vou descargar. E doi, eu vou descargar, e doi, eu vou descargar. 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 E doi, eu vou descargar.